Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação direta entre a qualidade gráfica, a qualidade que é apresentada no xCloud da Microsoft, contra o Xbox Series S. Por que? No último vídeo que eu fiz, teve muita gente falando, acabou o Xbox, acabou o Series X, acabou o Series S, é o fim, já estou vendendo o meu, e não é bem assim. Eu quero fazer um vídeo ainda muito mais completo sobre os jogos via streaming, porque a experiência que eu tive aqui foi muito boa, mas é óbvio que não vai ser muito boa para todo mundo. E isso ficou bem claro, isso fica bem claro quando a gente tem, por exemplo, um país de dimensão continental igual ao Brasil, a gente vê muitos seguidores do canal aqui falando que não conseguiram jogar por conta do input lag. Esses caras moram muito longe dos grandes centros, por exemplo, sul e sudeste, que é onde ficam os servidores geralmente, então o cara que é do nordeste, o cara que é do norte tem mais dificuldade para poder conseguir uma boa conexão. Então é claro que isso pode atrapalhar ou inviabilizar o serviço para alguns locais aqui no Brasil. E outra coisa, é claro, é a qualidade gráfica que você vai ter em relação à comparação com um console. É lógico que você vai pagar muito mais barato para você ter acesso ao serviço do que você comprar um console. Só que tem muita gente que exige qualidade melhor, o cara não acha a qualidade do Xbox Series S, por exemplo, aceitável, o cara quer um Series X, o cara quer um Playstation, então é para todos os gostos. E eu vou fazer um vídeo falando mais sobre essa inovação dos jogos via streaming. Então eu estou aqui com o Psychonaut já aberto no app do Xbox, vocês estão vendo aqui o meu desktop, e eu também estou com o Xbox Series S aberto. A gente vai fazer um teste dos dois jogos para a gente dar uma olhada na qualidade, como é que está. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos patrocinadores nos links da descrição, se for comprar um PC, um terabyte shop, se for comprar qualquer outra coisa, comprando na Amazon, qualquer coisa que você comprar lá, você vai estar ajudando o canal. Deixa o like aí para ajudar, compartilha o vídeo, e vamos lá. Então vamos lá pessoal, vou fazer a troca aqui, para ninguém achar que tem maracutaia, então eu vou botar aqui o jogo em tela cheia, ele vai sumir o simbolozinho ali da conexão, porque ele está em tela cheia aqui para mim. E eu estou usando um controle da Red Dragon no PC, eu tentei colocar o controle do Playstation 5, não funcionou, tentei colocar o do Playstation 4, não funcionou, coloquei o do Xbox 360, funcionou perfeitamente, e eu coloquei esse controle aqui da Red Dragon, que você encontra bem baratinho na terabyte, funcionou perfeitamente. É óbvio que não funcionou com os drivers padrão, que o Windows tem, os controles da Sony, mas provavelmente se você baixar um drive de terceiros aí, você vai conseguir rodar sem problema nenhum. Então vamos lá, eu estou rodando aqui o jogo numa televisão 4K, para a gente ter uma noção, e ele está conectado, está conectado via cabo, está conectado direto. diretamente no meu computador, então essa aqui, provavelmente é a melhor qualidade possível, que a gente vai ter rodando esse aplicativo. Ele está mostrando ali um problema de rede, já começou ali mostrando um problema de rede, que não estava acontecendo antes, então eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar sair do jogo aqui, vou tentar sair do jogo, e entrar de novo, já que ele está mostrando esse problema de rede para mim, que não estava sendo mostrado antes. Vamos lá. Então vamos quitar aqui o jogo, e vamos voltar. Vamos lá. Então eu voltei aqui, agora sem nenhum problema de conexão. Então vamos lá, zero lag, zero lag, conectado direto ali na placa de via cabo, zero lag, zero lag, mas está tendo aquele lance de reconstrução de imagem, que não teve até agora pouco. Até agora pouco eu estava jogando aqui e não aconteceu absolutamente nada. Essa é a qualidade que você tem. É como se você estivesse jogando um jogo via YouTube. É basicamente isso. Deixa eu sair aqui, eu não lembro como é que sai. Então a qualidade que você tem é essa. Cara, para mim, é totalmente aceitável. Para o cara que não tem, o cara não tem nada. A única coisa que eu tenho aqui é um notebook. Eu estou em uma televisão 4K, é óbvio. Então você nota que é um 1080p. O jogo está com o gráfico todo no máximo. O jogo provavelmente está no Ultra. Você vê ali que não tem nenhum serrilhado e tal. Está muito bonito. Mas você nota que tem uma pixelada na imagem. É óbvio que numa telinha de celular vai ficar espetacular. Na telinha ontem do meu notebook de 14 polegadas ficou lindo, lindo, lindo. E aqui está muito bonito. Está muito aceitável. E o lag, agora, o meu notebook não tem uma... A placa Wi-Fi dele não é de 5 GHz. Então eu tive um pouquinho de lag ali, mas não era nada absurdo. E agora eu estou jogando aqui diretamente na rede cabeada e tal. E está perfeito em relação ao lag. Perfeito. Eu moro no Rio de Janeiro, então eu estou muito perto dos servidores. Eu não vou fazer teste de conexão e tal para verificar a latência. Eu quero mostrar aqui para a galera que o serviço é bastante justo. Para mim, para o cara que não tem condições, sei lá, está perfeito. Está perfeito. Entendeu? Talvez se eu botar isso aqui para minha namorada, por exemplo, ela não vai notar diferença. Ela não vai notar diferença. Para mim, está muito bom, muito aceitável. Olha o lag aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, para mim aqui, está muito bom. Vamos dar uma olhada no Xbox Series S. Eu vou ter que fechar o jogo aqui para vocês darem uma olhada na qualidade. Porque uma coisa não invalida o outro. Um serviço não invalida o outro. Tem gente que quer uma qualidade maior. Tem gente que exige, ah, pô, quero jogar em 4K, eu quero Series X, eu não abro mão disso. Embora a Microsoft tenha feito um excelente trabalho, tem gente que não quer. Eu acredito que o sistema vai melhorar cada vez mais. Talvez daqui a pouco não seja limitado a 1080p. Você tem uma imagem video-streaming em 4K e aí pode ser que não tenha diferença gráfica nenhuma. Então, conforme o sistema for sendo atualizado, a gente vai voltando a bater um papo sobre isso. E é claro que eu quero fazer um vídeo falando mais sobre as possibilidades de jogos via streaming. Deixa eu sair aqui dessa porra, eu não estou prestando atenção no jogo, né? Já vou ter que iniciar esse jogo todo de novo. Eu vou ter que entrar aqui na mente do bichinho, né? Bom, mas vamos ficar aqui mesmo para a gente poder comparar o Xbox Series S com o xCloud aqui nesse cenário. Eu vou ter que sair do jogo porque o Xbox não deixa eu executar duas contas ao mesmo tempo. Então, vamos sair daqui e executar o jogo no Series S. Vamos lá, fechar aqui. Na aba. Kitjamers. Beleza. Fechei o aplicativo. Agora, vamos lá para o Series S. Deixa eu abrir aqui. Como ele está sendo capturado diretamente aqui, eu acredito que vocês vão ter a melhor qualidade possível, né? Já dá para perceber que a qualidade é melhor só de abrir aqui o jogo, né? Um problema que acontece aqui com o Series S, para mim, por conta da minha placa de captura, é que eu não consigo ativar o modo jogo. Que ela fica toda hora perdendo o sinal. Só acontece no Series S, não sei porquê. E... Só que quando eu não estou jogando aqui e não estou capturando nada, eu ligo direto ali na televisão e funciona perfeitamente. Então, cara, já dá para você perceber que existe uma diferença grande de qualidade gráfica entre os dois serviços. Entre o serviço do xCloud e você ter um videogame local. Você tem um hardware dedicado na sua casa, fazendo o melhor trabalho possível. Você independe de conexão de internet. Você independe de... Tem o teu videogame aqui e ele vai funcionar do jeito que ele foi programado para funcionar. Tem diferença? Tem. É gigante? Não, não é gigante. Mas é uma boa diferença. É uma boa diferença. Para um cara, talvez, exigente, né? Eu sou um cara que sou exigente. O xCloud é maneiríssimo? É maneiríssimo. Para mim, é um serviço de quebra galho. Eu vou viajar, levei o notebook, não tenho nada para fazer. Sei lá, vou pegar um joguinho ali do Game Pass e vou jogar. Agora, não é algo que eu teria para mim como um console principal. Só que é um serviço incrível, cara. Incrível. Porque tem muita gente aí que o cara não consegue comprar uma placa de vídeo chinesa. Porque não tem grana. Pô, não tem 600, 700, 800 reais, mil reais para comprar uma placa de vídeo de 4 anos atrás chinesa sem garantia, né? Correndo o risco de chegar aqui com defeito ou de chegar aqui e ser taxado. Então, o cara vai ali e paga o serviço. Tem o GeForce Now também. Que eu ainda não testei. Porque eu acho que não está oficialmente no Brasil. Precisa de VPN. Então, eu não vou testar por enquanto. E o Google Stadia também. Que é outro serviço que eu não testei porque ele não está oficialmente no Brasil. Dá para testar? Até dá para testar. Se a galera quiser aí, a gente pode fazer um teste do Google Stadia. Porque eu sempre quis jogar aquele Guilt, né? Foi o jogo que a única pessoa no mundo que zerou foi o Grande BR. Então, galera. Essa é a diferença do... Cara, em relação a lag, né? No videogame não tem nenhum. E... Está igual aqui. Está igual. Zero lag. Zero lag. A única diferença que você nota é realmente... Você percebe quando algo está sendo capturado de algum lugar. Quando é streaming, é como se fosse a transmissão ao vivo do YouTube. Lá, né? Você está... Você está... Você nota que está em 1080p, mas que tem uma queda de bitrate. Então, é lógico que é muito melhor você jogar o jogo... Localmente. Essa é a minha opinião. Um serviço não invalida o outro. É sensacional o que a Microsoft está fazendo. Vai ajudar muita gente. E... Eu quero deixar outros assuntos, né? Mais... Mais... A gente abrangia mais um pouco. Num bate-papo separado. Né? Eu vou fazer um vídeo falando sobre o xCloud. Até para a galera tirar essa porra da cabeça de... Tem muita gente que... Ah... Porra... Agora o Xbox serve mais para nada para mim. Series X, Series S... É tudo uma merda. Vou jogar tudo no meu celular aqui. Tem muita gente que pensa assim. Né? Mas tem muito cara que fala assim. Não. Eu quero jogar... O... O... O Psychonauts. Aqui os jogos da Microsoft. Numa 3080 Ti. Pô... Quando eu botei o jogo aqui no... No PC. Né? Com a 3080 Ti. Botei a resolução do jogo lá em 5K. Off... Sem gravar aqui, né? Ele chegou até a 8K. Liso. Né? Uma parada absurda. Tem gente que quer assim. Entendeu? Tem gente que quer jogar assim. Eu tenho aqui o XCloud. Tenho aqui o Xbox Series S. Tenho aqui o... O Playstation. E quando eu for jogar o Psychonauts. Eu vou jogar no PC. Né? Vou botar em 4K aqui. E a gente vai fazer a série. Hum... Não sei em qual plataforma ainda. Se na Twitch. Se na Trovo. Se na Nemo. Ainda não sei como é que estão as coisas. Então pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha ficado claro aqui. Que... Você não precisa vender o teu Xbox. A menos que você queira. Né? Se você quiser comprar um Xbox Series S. Tem aí aparecendo em promoção direto. No link da Amazon. Comprou na Amazon. Se ajuda o canal. Eu prefiro ainda ter o videogame aqui. Do que jogar via serviço. Não vou ter nenhum tipo de lag. Não vou enfrentar fila para entrar no jogo. É... Então... É... É diferente né? Você ter que você paga mais. Mas você vai ter... Mais... Mais qualidade. Vai ter a liberdade de jogar a hora que você quiser. Sem enfrentar nenhum tipo de problema. E isso pode ser um grande problema. Do... Dos jogos via streaming. Né? A quantidade... Se aparece um jogo novo. Você vai ter uma fila imensa. Para poder acessar o jogo. E pode ser que você não consiga jogar. Na hora que você... Tem um tempo para jogar. Então é isso aí. Pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu vou testar agora o Halo Infinity. Aqui no Xbox Series S. Para poder trazer um vídeo para vocês também. Um grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Fui.